O Grupo Dar Vida orgulhosamente apresenta o Case Telhado Verde do Shopping Eldorado, em São Paulo, um dos mais importantes shopping centers da cidade, que utiliza o topo de seu prédio de forma exemplar, com uma horta orgânica distribuída em 5 mil metros quadrados, produzindo hortaliças e vegetais de alta qualidade e grande variedade. E mostrando que sim, é possível redefinir e otimizar os espaços urbanos, dando nova vocação e gerando vida em meio ao concreto. Tudo começa na praça de alimentação do próprio shopping, onde milhares de pessoas se alimentam diariamente e um time de colaboradores treinados separam os resíduos orgânicos dos demais resíduos recicláveis. Esses resíduos orgânicos seguem de forma segregada para o coração do sistema. O equipamento Dar Vida, que faz a conversão em composto orgânico. Produzindo 150 quilos por hora nessa instalação, a solução Dar Vida para o Shopping Eldorado atua com tecnologia viabilizando o telhado verde, que com o uso dessas soluções vem fazendo crescer a importância e representatividade do programa Recicla Mundo. Sem a utilização de terra, apenas com o composto e irrigação, é notável a qualidade dos alimentos produzidos, que também são destinados aos colaboradores do próprio shopping. Se os resíduos orgânicos antes eram um problema, o Shopping Eldorado mostra que com vontade e tecnologia é possível dar vida a grandes realizações. Corpo Esse Obrigado.